Olá, crianças! Prontos para mais uma aula da EI, da Escola da Inteligência? Quero aqui contar para vocês o que aconteceu no final da história do Diga Lá e do Gino. Lembram que o Diga Lá confiou no professor Corujão? Então, ele contou para o professor Corujão tudo o que estava acontecendo. No dia seguinte, o Gino foi voando todo contente, todo faceirinho, e foi conversando com ele mesmo, falando bem alto que ele ia vencer aquela competição, porque o Diga Lá não ia falar nada e ele era mais esperto de todos. O que ele não sabia era que o professor Corujão estava voando acima dele. E o professor Corujão, quando ouviu isso, ele imediatamente pediu para que o Gino parasse e desceu para conversar com o Gino. Conversa vai, conversa vem, o professor Corujão explicou para ele que isso não era inteligente, que não era legal de fazer. O Gino se arrependeu, pediu desculpas para o professor Corujão e eles continuaram a voar. Chegando lá, o Gino foi imediatamente também pedir desculpas para o Diga Lá, porque ele se arrependeu do que ele fez. Quando ele se aproximou do Diga Lá, ele ficou todo com medo, porque pensou que o Gino fosse fazer mal a ele. Mas o Gino disse, calma amigo, por favor, me desculpe. Eu não agi de maneira inteligente, nem de maneira correta. Mas eu sei que eu posso não mais participar da competição, mas eu gostaria muito de me desculpar com você. E o Diga Lá ficou muito feliz, todo confiante. Chegou lá na hora da prova, ele acertou todas. E o Gino, como eu já havia dito, foi desclassificado, né? Porque o que ele fez não foi legal, ele ameaçou um participante, né? Então ele foi desclassificado. Mas ele continuou lá assistindo. Adivinha só quem ganhou a competição? O Diga Lá! Ele acertou todas e acabou ganhando a competição. No final, todo mundo estava comemorando, O Gino ficou um pouco mais afastado, mas ele também estava lá aplaudindo a vitória do Diga Lá. E todos comemoraram, porque foi muito divertido, foi muito legal. Eles realmente se divertiram muito. O Diga Lá ganhou uma medalha que estava escrito A verdadeira força não está nos músculos, mas sim no coração e na inteligência. É a força da coragem. Gostaram, crianças? Vamos pensar agora sobre a história. Quero deixar uma perguntinha para vocês, que vocês pensem bem e depois mandem um áudio para me responder essa perguntinha. Quero deixar para vocês assim, será que nós devemos confiar nas pessoas que estão próximas da gente? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza nós devemos confiar, né? Mas o que eu quero tratar com vocês é sobre esses segredos que não nos fazem bem. Que nem ali na história do Diga Lá, que o Gino estava ameaçando ele. Ele guardou aquele segredo e fez mal para ele. Ele ficou triste, ficou com medo. Eu quero saber de vocês, será que é bom que nós guardamos esses segredos que não são legais, que não são saudáveis? Ou será que nós precisamos, nós temos alguém para confiar e a gente precisa falar? Pensem um pouquinho, tá bom? E depois mandem um áudiozinho lá na agenda para mim contando o que vocês fariam numa situação de um segredo não saudável. Ok, crianças? A nossa atividade de registro fica lá na página 257 de vocês, nessa daqui, atividade extra, que vocês vão escolher um personagem dessa última história que vocês mais gostaram. e vão fazer um desenho bem lindo, vão colorir este desenho, tá bom? Do personagem que vocês mais gostaram. E assim, nós encerramos esta primeira apostila da Escola da Inteligência. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.